Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Adalto Alves, é uma grande alegria estar aqui com vocês. Sobrevivi aí depois da depilação da barba do último vídeo aí, foi bem engraçado, mas doeu! Obrigado aí pelas mensagens de apoio aí, e que nem disse um dos amores de crise aí, quem sabe esse procedimento aí me inspirou para esse vídeo de hoje. E hoje eu vou falar sobre um tema recorrente aí nos noticiários e na nossa economia, que é sobre a crise. Como devemos lidar com a crise? Esse é o nosso tema de hoje. A crise financeira tem a capacidade de abalar os pilares de uma família, colocando uma casa em grande aflição. É comum ouvirmos que famílias foram desestruturadas, houve divórcio, separação, pelo problema do dinheiro, pelo problema da crise financeira que bateu na porta de uma casa. E hoje eu quero compartilhar a experiência de uma mulher que conseguiu vencer o problema da crise financeira na casa dela, que é relatado no livro de 2ª Reis, no capítulo 4, do versículo 1 ao 7. Essa mulher, ela era temente ao Senhor, e o seu esposo também era servo, era da escola de profetas, e ele veio a falecer. Então essa mulher foi até o profeta Eliseu para poder clamar a ele, dizer, o meu marido, servo do Senhor, servia o profeta também, e hoje veio o credor à minha casa para levar os meus filhos como escravos, porque meu marido deixou uma dívida, e a crise financeira bateu na casa daquela mulher. E naquele momento, o profeta diz, o que hei de fazer por você? O que você tem em casa? E a mulher falou, eu não tenho nada em casa, senão uma botija de azeite. Então o profeta disse, vai a todos seus vizinhos e pede vasilhas emprestadas, vasilhas vazias, e leve para sua casa. Depois disso, feche a porta com seus filhos dentro de casa e enche elas com a botija de azeite que tem na sua casa. Então a mulher pegou aquela botija que não tinha, um fiozinho de azeite tinha nela, ela começou a deitar aquela botija sobre aquelas vasilhas que ela tinha emprestadas dos vizinhos, e começou a encher aquelas vasilhas, e a botija não parava de sair azeite. Chegou no momento que ela pediu para um dos filhos mais uma vasilha, e o filho falou, mãe, não tem mais vasilha. Então, naquele momento, a botija parou de transbordar azeite. Então ela parou naquele momento, que encheu todas as vasilhas, voltou até o profeta e disse, fiz o que o senhor me orientou, o que devo fazer agora? E aí o profeta disse, vende esse azeite, paga sua dívida e vive do resto com seus filhos. E assim ela fez. E dessa mensagem, nós tiramos algumas lições para sobrepor a crise financeira. A primeira lição que tiramos, que através da aprovação, nós amadurecemos e crescemos na fé, se aproximamos de Deus. Lá no livro de Tiago diz que a aprovação da nossa fé produz perseverança, e a perseverança nos torna íntegros e perfeitos e nada deficientes na presença de Deus. Aquela mulher que, quando o marido dela estava em vida, ela não precisava preocupar com a vida financeira, porque todas as decisões eram tomadas por seu esposo, até porque as mulheres não tinham voz ativa na sociedade. E ali, com o falecimento do seu marido, ela se viu numa situação que ela precisava resolver algo, que ela não tinha experiência de como lidar, não sabia mexer com as finanças. E aí, de repente, apareceu um credor na casa dela, que queria levar os filhos dela como forma de pagamento. E a mulher, por não poder trabalhar, ela só poderia ser sustentada por um homem, ou por seu marido, ou por seus filhos homens. E como o marido dela tinha falecido, a única esperança e o meio de ter uma remuneração era através dos filhos, que o credor queria levar. Então, ela estava em grande aflição, tanto por perder os filhos, pela possibilidade de perder os filhos, que ela ama tanto, e também por ficar numa situação de mendigagem, que iria restar para ela somente mendigar. Ela não teria outra opção de viver. No próprio livro do Tiago, diz que a melhor religião é aquela que cuida dos órfãos e das viúvas, fazendo menção às mulheres daquela época da sociedade, porque uma mulher sem filhos, restava para ela somente mendigar. Assim como os órfãos, as crianças órfãs, que não podiam trabalhar, também restava somente mendigar. Então, essa mulher precisou sair da zona de conforto dela, ela precisou buscar uma orientação do Senhor, para poder conseguir sobrepor essa crise. Essa é a primeira lição, a gente sair da zona de conforto e não se conformar com essa situação, buscar orientação no Senhor. Essa é a primeira lição que essa mensagem nos deixa. A segunda lição que nós tiramos aqui, é a nossa entrega para Deus, da nossa humildade. Aquela mulher, quando chegou no profeta, e o profeta perguntou, o que você tem em casa, que eu posso te ajudar? Ela falou, não tenho nada, só uma botija de azeite em casa. Então, ela teve humildade de dizer assim, eu não tenho nada realmente, de se humilhar ali, dizer assim, eu nada posso fazer, eu não tenho forças para lidar com essa situação. Então, Deus vai usar o que você tem. Se for uma botija de azeite, Ele vai usar a botija. Se for sua pequena fé, Ele vai usar a sua pequena fé. Mas não queira orar e ensinar a Deus como vai resolver o seu problema. Seja humilde. Se realmente, se coloque aos pés de Jesus, entregue seu coração para Ele, e coloque, apresente a sua família, apresente os problemas que você está passando, e deixa Deus agir no momento certo na sua vida e da forma certa na sua vida. Mas tem que estar com os ouvidos abertos para ouvir a voz do Senhor. A terceira lição que Deus nos ensina nessa passagem, é que Deus pode usar as pessoas para nos abençoar. E Ele quer que nós vivamos em harmonia, que nós possamos dar bom testemunho da nossa vida. Então, ali, Ele pediu, orientou aquela mulher, aquela viúva, para que fosse falar com todos os seus vizinhos e pedir vasilhas emprestadas. Imagina se aquela mulher fosse uma fofoqueira, fosse uma mulher que causasse desavença ali na comunidade. Como que ela ia na casa pedir vasilhas emprestadas? Será que alguém ia emprestar para ela? Então, Deus está dizendo assim para a gente. A gente tem que viver em harmonia. A gente pode não concordar com as atitudes de algumas pessoas, que vivem à nossa volta. Mas nós não temos que viver em guerra com essas pessoas. Nós temos que dar o testemunho de Cristo, que não julga as pessoas e sim ama as pessoas. Então, ali, aquela mulher não tinha crédito, não tinha como comprar vasilhas para poder encher. Só restava para ela pedir emprestado. Então, para isso, é importante que nós tenhamos comunhão, tenhamos paz no local onde a gente mora, onde a gente habita, onde a gente trabalha, para que Deus possa usar as pessoas à nossa volta para nos abençoar. Quarta lição que nós aprendemos é que o nosso milagre depende da nossa fé e da nossa obediência. Quando o profeta disse para ela vá a todos os seus vizinhos e peça muitas vasilhas. Então, ela não sabia o que ia acontecer. Então, ela foi, ela nunca tinha passado por uma experiência dessa. E ela ouviu ali a orientação do profeta que estava ali sendo orientado por Deus e foi pedir vasilhas, vazias. Imagina, ela passando por uma grande dificuldade, foi lá achando que talvez o profeta ia dar uma provisão para ela, ia pagar aquele credor. Ela, não sei o que aquela mulher imaginou que o profeta poderia fazer, mas acredito que a última coisa que ela pensaria era que o profeta ia mandar ela pedir vasilhas vazias aos vizinhos. Mas ela teve fé e teve obediência e foi a todos os seus vizinhos pedir muitas vasilhas e fez assim como ele mandou e levou para casa. Então, o tamanho do milagre depende também da sua obediência, porque talvez ela poderia falar assim, ah, pedir em dois, três vizinhos ali, falar, tá bom, duas, três vazias e levar para casa. Ela ia encher duas, três vasilhas. Ela ia limitar o milagre dela, mas não. Ela foi em todos os vizinhos. Mesmo em grande aflição, ela não questionou a orientação. Ela cumpriu. Então, a obediência, a fé é importantíssimo para que Deus haja e também multiplique o milagre na nossa vida. Nós não devemos limitar o agir de Deus nas nossas vidas por nossa incredulidade ou por nossa desobediência. E sexta lição, devemos aprender que a orientação só vem do alto. Então, o profeta ali passou todas as orientações de como ela devia proceder, que ela deveria pegar as vasilhas, levar para casa, recolher os dois filhos para dentro de casa, fechar a porta, e ela cumpriu todas as orientações que o profeta havia passado para ela. E tudo foi ocorrendo conforme as orientações. Porém, depois que encheu as vasilhas de azeite, ela não tinha orientação no que fazer, mas ela não foi agindo. Ela não foi lá e falou assim, ah, então agora que encheu as vasilhas de azeite, eu vou tomar decisão aqui. Não. Ela voltou lá no profeta e disse assim, ó, encheu as vasilhas de azeite, como que eu faço agora? Aí o profeta disse, então, vende esse azeite, paga sua dívida e dá sobra, vive com teus filhos. Ou seja, ali ela virou uma comerciante, que ela vendeu aquele azeite que sobrou, comprava mais e vendia, e ela virou uma comerciante, e ali gerou uma renda perene para a casa dela. Então, aqui mostra que nós não devemos passar, um ditado antigo, não passar a carroça na frente dos bois, não querer agir na frente de Deus. Se Deus não deixou claro, ou nós não entendemos ali o que havíamos de fazer, nós devemos voltar a Deus e dizer, Senhor, o que eu faço agora? e não ir lá e achar que nós somos o dono da verdade e que agora eu resolvo daqui para frente. Deus não se agrada disso. Ela poderia simplesmente também ter tomado a mesma decisão que o profeta iria orientar, que acabou orientando ela a fazer, mas ela buscou orientação no Senhor. Porque quando nós colocamos a nossa mão, Deus tira a dele. Então, vamos deixar Jesus na frente guiando o nosso barco, vamos deixar Jesus na frente da nossa família. E nós vamos atravessar o mar. Ele vai, ou ele acalma a tempestade, ou ele nos acalma. Mas nós vamos atravessar. Mas para isso, nós precisamos estar ligados ao Pai. Precisamos estar com os olhos aos pés da cruz, para que Jesus possa ser o nosso guia. Então, não deixe a crise desestruturar os pilares da sua casa. Fica firme em Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Espero que essa palavra tenha edificado a sua vida, que você possa compartilhar, para que outras vidas sejam edificadas. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, dá um joinha aí, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal.